Música Quando Moisés foi libertar o povo de Israels Ele sabia que aquele povo pertencia a Deus Foi confiante e do Egito o povo tirou E Israel além do mar cantou Só o Senhor é Deus Mas Faraó insatisfeito foi a perseguir Com suas armas tentou o povo eleito destruir Quando Israel o mar vermelho atravessou E o Faraó nas águas perecer Não se persegue o que é do Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantou o vitorioso O povo de Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Música Todo Israel A pés enxupos Pelo mar passou A sua frente A sua frente Seguia firme O anjo do Senhor Bem protegido Bem protegido Bem protegido E amachando O povo de Deus Cantando o hino Todo mundo E quem já venceu Só o Senhor Só o Senhor é Deus A estar de manhas A estar de manhas De Faraó em nada adianto Com seu exército No mar vermelho Aos poucos naufragou De nada importa Se alguém procura Tirar nossa paz O nosso Deus É o grande É de Israel E o seu poder Supera muito mais Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Cantou o vitorioso O povo de Deus Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Com Deus Não há quem possa A vitória é nossa Cantou Israel Com Deus Não há quem possa A vitória é nossa Cantou Israel É Deus Segundo Pai obra 진画 Mara